Olá, que alegria! Mais uma vez estamos aqui, eu, pastor Josias Cruz, você aí do outro lado, mais pessoas que têm permitido com que este canal continue e exista, é claro que sem a sua participação aí seria impossível, quero louvar muito a Deus e agradecer cada um de vocês, nós conseguimos chegar aí a mil inscritos e para a glória de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, creio que Ele tem muito mais para nos oferecer e a gente vai trabalhando, você divulgando, me ajudando a divulgar, porque não estou aqui para falar de religião, não, não estou aqui para falar de religião, quero falar da pessoa mais importante para a vida do homem, Jesus Cristo, aquele que veio buscar e salvar o que estava perdido, conforme diz as escrituras. Quero continuar falando do amor, uma das qualidades encontradas dentro do fruto do Espírito de Galatas 5, 22, você se lembra? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, estamos tratando do amor e esse amor que como vimos no último programa, na última postagem, é o amor que extrapola, que exagera, que é o amor igual de Deus, que independe de ser amado e o Senhor Jesus espera que nós amemos da mesma forma, amemos a ponto de cuidar. Hoje damos continuidade então a nossa mensagem, eu estou aqui com o meu computador aberto e eu queria falar de João 15, 9 que diz como o Pai me amou, eu também vos amei a vós, permanecei no meu amor. O segredo é esse, é o permanecer. As coisas acontecem para nos tirar do amor. Somos provocados o tempo todo, como diz a Bíblia, que a todo instante nós somos entregues à morte por amor a Ele, por amor de Jesus, por amor da verdade. Então somos provocados a descer do nosso lugar, a sair do nosso lugar, a deixar o nosso lugar em Cristo Jesus. A Bíblia chega a dizer em Eclesiastes, levantando-se contra ti, o Espírito do Governador, não deixes o teu lugar. Não deixes o teu lugar. A calma desfaz grandes erros. A preocupação de Deus, podemos dizer, é a gente não permanecer. Deixar o nosso lugar. O lugar que fomos chamados para estar, para representar a Deus da forma que deveríamos representar, no amor, no mesmo amor com que Ele nos amou. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo. E quando Ele estava no Getsemane, Ele sentiu estar chegando o momento, e Ele fez uma oração que demonstra realmente que Ele, na carne, Ele sentiu. Quando Ele orou, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós somos provocados o tempo todo a deixar o nosso lugar. A vontade que dá é pular fora. A vontade que dá é chutar o balde, como diz o outro. Mas a nossa permanência vai salvar muita gente. Não que eu salve alguém. Mas o meu testemunho, a minha forma de agir, de acreditar em Deus, vai fazer as pessoas olharem para mim e virem em mim aquela atitude, e aquilo chamar a atenção. A Bíblia diz que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, o mundo criou uma expectativa em cima de nós. Somos de Deus, né? Nos dizemos de Deus. Olha lá o crente, ele diz que crê em Deus. Então, vamos ver se ele crê mesmo. Vamos ver se ele acredita mesmo. Vamos provocá-lo. Vamos tentar tirá-lo do lugar que eles dizem que estão. E a Bíblia Sagrada diz, ensina, que aquele que habita nos ponderios do Altíssimo descansa. Esse é o nosso lugar. Você não pode sair daí. Nós não podemos sair daqui. Eu estou trazendo essa mensagem para uma multidão. E talvez pessoas que já estejam quase chutando o balde. O segredo é permanecer. Permanecer significa conservar-se no mesmo estado ou qualidade sem mudança. Demorar-se em alguma parte. Podemos considerar que isso é, para muitos, um grande desafio de verdade. O permanecer. Até começamos bem. Nos firmamos, dizemos, está amarrado no nome de Jesus. Mas o inferno faz uma resistência. E quando menos percebemos, vemos pessoas desistindo, pulando fora. Permanecer significa conservar-se, se manter ali. Se não temos conseguido permanecer no amor, qual seria o segredo, a condição? Temos um? Temos. A Bíblia Sagrada diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, como é que eu consigo permanecer guardando, obedecendo, respeitando os mandamentos, os ensinamentos do Senhor Deus em nossas vidas? Eu vou parar a mensagem aqui e na próxima semana eu vou voltar falando a respeito, então, dessa parte interessante, ainda falando do amor. Tá certo? Continue mandando os seus likes, divulguem o nosso canal em nome de Cristo e peça para os seus amigos se inscreverem. O pastor José não tem outra coisa para oferecer, senão a palavra de Deus. Eu acredito que é tudo o que o homem, o que eu, o que você precisamos. Então, mande aí os seus likes, se inscrevam, mande os seus comentários em nome de Jesus, chegamos a mil e a gente vai chegar a dois e a três e vamos conseguir aí bastante pessoas para receber essa bênção. Que o Senhor Deus te abençoe, fica aqui o carinho do seu amigo pastor Josias e vamos continuando falando do amor. Não vamos deixar de falar do amor, segredo, permanecer no amor. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri